Música Gatão, você não pode ficar torcendo aí Tá lá na minha bolsa Fala pra você não pegar na minha bolsa Música Vai, vai, não deixa pegar em cima Música Música Jogo e Floreira, amigos do Júlio do Cabrinha Aparecer a prevenção Jogo e Floreira, amigos do Júlio do Cabrinha Aparecer a prevenção Música Música Música